E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, tamo continuando aí com mods de Skyrim toda semana trazendo algo que me chame a atenção, ou que seja interessante, ou como é o caso de hoje aí, pra uma data específica. Como é que vocês foram esse ano aí, seus anões? Eu tô sabendo que vocês vão acabar ganhando carvão, porque vocês devem ter sido meio maus aí. Pois é, tamo aqui, não no Natal, mas em Saturalia, sim, tem esse evento no jogo aqui, no universo aqui de The Elder Scrolls, que ao invés de Natal é chamado de Saturalia, é só um nome de nome na real, o Papai Noel ao invés de ser vermelho, a roupa dele é azul, mas na real é muito parecido. E aí ontem na live aí que tava tendo no canal, a gente tava testando um outro mod lá de magia e tal, na verdade de boss, é um mod de magia, mas a gente tava testando uma parte de boss lá pra gente enfrentar, e alguém deu a sugestão, por que que você não traz um mod de Natal amanhã? E eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é uma sugestão realmente boa. Então, vamos dar uma olhada aqui, esse mod tá no título aí, eu esqueci o nome dele aí, acho que é Saturalia Happy Christmas, alguma coisa assim né, Saturalia, um Natal feliz, alguma coisa assim o nome, não importa. O que que ele faz? Resumindo aqui, decora todas as cidades, cada uma com seu estilo, a gente tá começando aqui pro Winterhold, que vão combinar a mais fodidinha, porque é basicamente uma micro vila né, mas cada uma das grandes cidades vai ter uma decoração, as casas do jogador tem decoração de Natal também, parece que você consegue encontrar o Papai Noel daqui, que não é bem o Papai Noel o nome dele, mas vocês entenderam né, não vai ser Santa Claus, é Pai Saturalia eu acho. Pai Saturalia, alguma coisa assim, acho que dá pra encontrar ele na data específica, e aí eu não sei o quão longe a gente tá disso aqui, depois eu vou tentar olhar, eu vou ver se tem algum comando pra eu mudar pra data do Natal, pra ver se a gente encontra ele, eu vou tentar isso também. E tem parece que duas missões, uma pra duas pessoas que estão apaixonadas, às vezes tem que fazer alguma coisa por elas no Natal, e uma outra que é uma criancinha que não tá acreditando no Natal mais, a gente tem que convencê-la. Eu só sei isso, não sei nem exatamente como começa, mas depois eu vou caçar isso aqui também. E vamos lá, eu suponho que vai até acabar sendo um vídeo um pouquinho longo, porque a gente vai primeiro olhar o design das cidades né, como a gente já tá vendo aqui já, Winterhold obviamente vai ser a mais simplona né, Mas cada uma vai ter uns designs aí mais diferentes, e além desse showcase aí de cidades né, a gente também vai fazer essas duas missões que eu não sei, devem ser pequenas, eu acho que não vai ser nada muito longo não. Vai fazer essas duas missões aí, eu ainda vou tentar encontrar o Papai Noel e vamos tentar sequestrar ele. Porque assim, tem essas bolas esquisitas, que eu acho que estão muito feias, tava bonitinha a decoração da cidade, mas essas bolas aqui tão horríveis. Tá parecendo muito alguma coisa que sei lá, foi colocada errada no jogo, tá ligado? Não tem nada a ver aqui não. Vamos entrar no colégio da magia rapidão, por quê? Ah, ali eu tenho ó, porque no interior pode ter algumas coisas né, acho que tem umas tavernas que são decoradas também. Ah, aqui tá mais legalzinha, essas bolas amarelas tão horríveis, aqui tá um pouquinho melhor. Qual é a ideia? Tipo, ao invés de decorar uma árvore aqui, a gente decora a magia? Tá passando em volta do negócio ali, meio bizarro, mas tudo bem vai, tá legal, tá legal. Enfim, vamos ver se tem alguma coisa no interior aqui rapidão. E também a gente parte pra outra cidade já também. Acho que aqui, capaz que não vai ter nada não. O pó do Ancano, toma essa. Na verdade nem era o pó dele, mas tudo bem. É, aqui dentro acho que não vai ter nada não, pelo jeito decoraram só o exterior do colégio só. Vamos pra próxima cidade aí. Vamos continuando com umas cidades aqui mais do norte né, porque vamos combinar que elas são as mais feinhas vai. As mais fraquinhas vai de design, vamos sendo sincero é isso aí né. E além disso, uma coisa aqui que eu já ia esquecendo de comentar, na edição de aniversário uma das missões lá era justamente do pai Saturali. Ele ficava aqui de fora de Downstar, se eu não me engano. Fica ali de fora. Essa aqui é a Legendary Edition, tá. Eu sempre trago mods nela porque tem mais opções de mod e costuma dar menos conflito porque a edição de aniversário nem tudo é adaptado direito pra lá e tal. Mas... É... Uma das missões ali, ele tá ali no canto, entendeu? Dá pra gente interagir com ele, não dá pra matar o Papai Noel não. Eu tentei, acreditem. Mas... Tem umas decorações meio simples aí, ó. Um... Cara, como é que chama isso aqui, velho? Eu esqueci. É Guirlanda? Sei lá, velho. Eu sou muito ruim em cultura natalística por aí. Eu acho que o foda mesmo vai ser nas cidades grandes, né. A gente... Vendo as pequenininhas aqui não vai ter nada muito demais. Aqui... Mas nas grandes... Eu suponho que a decoração vai ficar mais legal. Deixa eu tentar entrar no... Acho que esse aqui é o salão do Yarlow aqui da cidade. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Ah, tem uma... Acho que é a Guirlanda de novo, né. Eu vou chamar de Guirlanda. Se não for, já era. É... Só isso, né. Não tem marada, não. Ah, essa aqui vai ser a menininha da missão, eu acho. Mas... Acho que a missão de fazer ela confiar no Natal de novo vai ser ali. Pô, a taverna não tem decoração nenhuma pra... Ah, tem uma coisa ali. Pô, mas é só isso. Que decepcionante, vai. Decepcionante. Eu não sei se já tinha isso aqui. Acho que não. Então tá, vamos pro próximo. Ah, um tapetinho de Natal. Tapetinho é sacanagem. Uma toalha de mesa de Natal. E uns biscoitinhos, ó. Uns biscoitinhos. Tem um... Pô, Thunriel tá evoluído, hein. Caraca, há poucos anos aí que ficou famoso esse negócio de fazer desenho no café, sei lá. E aqui já rola, já. O negócio aqui é outro nível, rapaz. Evolução total. Evolução total. Foi um Dwemer que criou essa tecnologia aqui e se espalhou, velho. Vamos pra próxima aqui então, porque eu acho que não tem muito mais o que mostrar nesse lugar aqui não, velho. Essas cidades são meio... Vamos combinar que elas são meio deprimentes. Essas do norte aqui, velho. Acho que vai melhorar quando a gente for mais lá pra baixo um pouco. Na verdade, no meio, velho. Ah, dragão vai vir atrapalhar. Eu vou ignorar o dragão, velho. Vamos só dar uma bisoiada aqui na cidade. Cidade pequena, fácil da gente olhar. Mais Guirlanda. Acho que é isso, né. O Falio não tem muita cara de quem comemora o Natal. Mas a casa dele tá decoradinha. Tá valendo, tá valendo. Percebam que a cara de decoração é única, né. As árvores não são iguais, mesmo as que estão enfeitadas e tal. Tava escrito isso lá na página do mod até. Cada cidade meio que tem suas características e tal. Como a gente tá nas três piores aqui de primeira. Eu suponho que as características não vão ser nem tão diferentes assim. Mas chegando em outras aí, acho que vai ficar mais interessante. Puro chute meu, velho. Acho que não tem mais o que mostrar aqui, né. É umas árvores com uns enfeites que parecem até flores. Se você olhar de longe, vai. É porque a gente já sabe aqui agora. Mas parecem só flores ali, ó. Um azul mais claro, um azul mais escuro. Significando que ela já tá mais pronta, né. Como se fosse madura, se fosse fruta, né. Mas vocês entenderam. Chegando aqui em Falkrit. Caraca. Eu tive que me teleportar por comando pra sair fora daquele dragão. Não tava nem um pouco afim de lutar com ele. E spawnaram 20 guardas junto comigo. Tá bom, né. A princípio só aquela árvore ali na frente de diferença, vai. Tem umas velinhas aí, ó. Verdinhas. Talvez porque Falkrit seja a cidade mais ligada à natureza que tem. Ela é praticamente no meio de uma floresta, né. É... Talvez. Palpite meu. Tinha outros lá que tinham umas velas vermelhas. Acho que eu vi umas azuis também, se eu não estiver enganado. Putz, mas é bem pouco, né. Vai colocar um espantalho de Papai Noel ali no cemitério. Não, não tem nada não. Ainda bem. Tem umas velas verdes. Já tinha isso antes? Eu acho que não. Eu nunca reparei, pelo menos. Mas eu sou muito desligado. É totalmente possível que tivesse. Mas enfim. Vamos dar uma... Deixa eu tentar olhar aqui. Uma taverna aqui. Porque a gente entrou numa taverna aí de outra cidade lá. Não sei nem qual foi exatamente. Não tinha nada, né. Foi Downstar, se eu não me engano. Tinha menininha de fora, né. Não tinha mudança nenhuma praticamente. Pô, até as decorações... Aqui tem umas decorações. Eu não tinha reparado na outra. Lá se tinha também, ó. Esse candelabro. Acho que não é do jogo. Esse... Cookie Tin. O que é isso? É tipo uma caixa de biscoito? É isso mesmo, ó. Ó. O biscoitinho que a gente tinha visto na mesa aquela hora... É... A descrição dele é... A saúde aumentada em 150 pontos por 900 segundos. Ou seja, dá 15 minutos. Ataque de uma mão 20% mais de dano por esse tempo. Duas mãos também. Bem interessante. Um biscoito super potente, viu. Vamos combinar. Cookie de açúcar. Olha o diabete chegando aí. Saúde aumentada em 75 pontos por 15 minutos também. Estamina aumentada em 25 pontos também por esse tempo. E esse aqui já tem no jogo já, né. Se eu não me engano. Aumenta 5 pontos de saúde. Percebe-se que já tem no jogo porque o efeito não é nada apelão. Uns biscoitinhos. Ah, eu esqueci de falar, né. Tem umas bebidas tradicionais do Natal que são colocadas aqui com esse mod também. Ó. Egg Nog é mega famoso, né. A gente vê em vários filmes sérios por aí. Tem Egg Nog aqui, ó. Outras coisas também. Eu esqueci de mencionar no comecinho. Falou que você pode estar andando pelas cidades. Eu suponho que nas cidades mais populosas a gente vai ter mais chance de encontrar isso. Você pode estar andando pelas cidades e uma pessoa com... Tando totalmente caridosa do coração e tudo mais, né. Que você já tem algum nível de amizade. Você já fez uma missão pra pessoa e tal. Ela pode do nada resolver te dar um presente. Aí eu tô chutando. Pode ser um biscoitinho daquele, talvez, né. Pode ser alguma roupa de Natal, não sei o que. Pode ser que você vai encontrar pessoas cantando, acho que couro de Natal, né. Tipo isso também. Enfim. Falkrit aqui também não teve nada muito mais não. Agora eu acho que a gente vai pras mais legais. Vai... Tá faltando... A gente foi em quatro, certo? Falta... Ah não, vamos pra Riften primeiro. Eu ia começar em Markarth. Mas vamos pra Riften de janeiro. Vamos ver o que vai ter lá. Vamos ver se vai ter gente roubando o gorro de Natal. Eu tinha visto uma imagem... Ah, aqui, ó. Eu ia falar... Cara, que coincidência ter aparecido logo quando eu mencionei. Eu tinha visto uma imagem do mod que todo mundo tava com gorro de Natal. Eu achei que era... Que era todos os cidadãos do jogo iam ficar com gorro de Natal. Que ia ficar meio ridículo. Mas é só o coral, ó. Acabei de mencionar ele também. As pessoas estão ocupadas. Vocês vão começar a cantar? Se eu jogar moedas em vocês, vocês começam a cantar? Não dá pra escutar nada. Olha a decoração como já tá melhor. Tá rolando combate com a merda de um ladrão. É provável que seja ele que tá atrapalhando eles a interagirem. Tá tendo combate. Então enquanto ele não morrer ali, não vai pra frente. Pera aí. Esse aqui, gente. Esse é o espírito do Natal. Um ladrão sendo massacrado em público por 20 pessoas. Cada um revezando pra dar a sua facadinha nele. Feliz Saturalha. Tenham amor no coração. É isso aí. Mas enfim, resolvido o nosso problema. E aí, povo? Ah, mano. Começa a cantar, véi. Eu fiquei até curioso. Falou que tem músicas que fazem sentido com a lore, entendeu? São lore-friendly. Falou que, pelo jeito, são músicas novas. Então, teoricamente... Teoricamente, eu queria ver porque são músicas adicionadas pelos fãs, né? Porque é mod, pô. Se já não tava no jogo, eles criaram músicas só pra isso. Eu vou desistir desse coral aqui. Talvez a gente ache outro em outra cidade. Porque não tem o que eu fazer com eles aqui. Vamos lá. Pisca, pisca pra todo lado. Imagina a dificuldade de colocar isso daqui. Várias paradinhas na janela. De novo, acho que é Guirlanda, né? Mas enfim. Isso aqui é uma cidade completamente decorada. É no fundo, véi. É aquele negócio, né? Quem tem tempo, tem... Quem tem menos preocupações na vida, pode se dar o trabalho de ficar focando nessas coisas aí. O pessoal de Falkrit lá com a cidade toda aberta, não tem proteção. As outras três lá fodidas em neve. Cidades totalmente ferradas lá, com o dragão atacando toda hora. E eles não tem tempo pra ficar decorando cidade igual a que tem, né? Eles aqui, o pessoal de Riften já tá mais protegido. Tem uns ladrãozinhos? Tem uns ladrãozinhos, mas... Pouca coisa. Os caras tem tempo pra ficar decorando a cidade. Pô, lá embaixo não tem nada, hein? Largaram o pessoal do submundo aqui. Largaram eles pra se ferrar. Por que tem umas flechas cravadas aqui? Não me lembro se já tinha isso antes. Uma arvorezinha decorada. Igual eu falei, cada cidade tem o seu estilo de decoração de árvore, ó. A gente acabou não vendo o centro aqui, ó. Maneirinho ter colocado na parte de cima aqui também. Vou na taverna primeiro. Eu acho até que a taverna deve estar mais decorada do que o castelo, mas... Mesmo assim... Ah, e essa taverna tá com um clima mais de Natal, ó. Tem as guirlanda também, mas tem decoraçãozinha mais na mesa, igual a essa aqui, essa vela vermelha. Ó, um castiçal. Feliz Natal pra você também. Você tá muito simpática. Muito obrigado. O que que é isso? Presente de satoralha. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai dormir, cara. Três e pouca da manhã. Sai daqui. Vai, vai embora, mano. Você não tem que dormir pra ir trabalhar, não, cara. Seu bebum. Sai do boteco. Não! Sai daqui, cara. Qual é? Pô, meu sneak é só 62, é por isso que ele tá me vendo. Que decepcionante. Falou também que podia ter vendedores de fora das cidades e tal. Mano, o meu objetivo é roubar um presente. Ah, eu vou resolver isso aqui agora. Pera aí. Pera aí que a gente dá um jeito. Tudo, tudo na vida tem jeito. Tudo na vida tem jeito. Eu não queria fazer isso, não. Mas... Vou sumir com você aqui. Tchau. Não me atrapalhe mais. Se você me atrapalhar, eu te mando pro fim da existência. Nossa, agora eu tirei a personagem do jogo mesmo. Porque eu tirei o código dela. Puts, um livro? Ameaça crescente. Rise and Treat. Não, um livro é um bom presente de se ganhar. Mas eu imaginei que ia ter outras coisas. Túnica refinada. Ah, não são itens únicos. São alguns itens já do jogo. Aí a gente deixa... Faz sentido, né? A gente dando presente pra outros no jogo aí. É, eu queria trazer de volta as pessoas, mas... A mulher eu já perdi. O cara também, agora o código dele também. Dane-se, paciência. Eita. Lamento muito por você aí, tio. Deixa eu ver o castelo ali rapidão. E... Não percebo nenhuma diferença. Posso estar completamente lerdo? Posso. Uns biscoitinhos aqui, ó. Mas é só isso. Pudim esfumaçado? Que porra é essa? Pudim defumado? Sei lá. Estina é fumaça, não é? Tipo... Será que é aerado, talvez? Pode ser, né? Na adaptação pra português seria aquele negócio de aerado que é... Que dá um... Dá um efeito na textura estranho no negócio. Estranho não, mas diferente. Pode ser que no caso aqui não seja de fumaça, mas de aerado. Pode ser, pode ser. Enfim, não tem muita coisa aqui no castelo. Vamos pra próxima cidade aí? Markarth. A cidade abaixo da montanha. Eu espero que lá esteja legal, porque é uma das minhas favoritas. Eu tô indo mais ou menos em ordem das minhas favoritas, inclusive aí, viu? Eu até gosto muito de Winterhold por causa do Colégio da Magia. Mas a cidade em si é uma merda, então... É... Tipo, as três primeiras que foram, as três mais horríveis. Depois Falkreath, Riften, ok. Mas nada muito demais. E aí a gente vem aí pra Markarth. A cidade... Sob a... Sob não. Abaixo da montanha. Mais um coral, véi. Ô, vocês não cantarem. Vocês vão ficar aparecendo pros espectadores, porque vocês são inúteis, véi. A chance de vocês mostrarem serviço é agora. Canta de desgraça. Tem guia rolando ali. Onde que eu vi ela? Aqui, ó. Em cima da porta. É tanta coisa aqui que eu... Me perdi. Vou passar um pouco na parte de baixo ali. E eu quero até, de curiosidade, ir num lugar específico de Markarth. Pra ver se o Natal é pra todo mundo ou se é só pra quem pode. Vamos aqui na parte que ficam as pessoas mais fodidas. Os quase mendigos, que só trabalham pra viver. Só não tem luxo nenhum. Os doentes. É, pelo jeito, Natal não é pra todos, não. Que beleza, hein. Feliz Saturalha. Esse é o espírito. Cara, tá meio decepcionante a decoração aqui, hein. Mais uma guirlandinha. A gente pode ir pra taverna lá daqui a pouco. Aqui, ó. Aqui tá mais bonito, né. Vai chegando no palácio do Yarla e sim o negócio começa a ficar maneiro, né. Eu achei que ia ser mais único também. A parada de ser único em cada cidade é mais o estilo da árvore só, né. Beleza, o Riften tava maneirinho que tinha aqueles ledzinhos pisca-pisca pra todo lado. Mas, tirando isso, o resto é tudo meio idêntico. Ah, igual aqui não tem nada, mano. Era pra ter uma árvore aqui no... coisa, né. Enfim, vamos lá pra fora de novo. Porque já deu pra perceber que os interiores não tem muita coisa não. Vamos só na taverna da cidade. Porque na taverna pode ser que esteja maneirinha também. A taverna daqui também é legal. Taverna dos Silver Bloods aí. Será que a casa do Molagbao tem a decoração? Não, claro que não deve ter. Eu tô de sacanagem, vai. Mas, enfim. A entradinha da cidade ficou maneira também, mas é meio que só isso, né, velho. A cidade inteira não tem quase nada. Ah, tem uns pisca-pisca em volta da porta. Eu não tinha reparado. Verde e vermelho. Por quê? Não sei. Oh, tem uns negócios... Pô, seria legal se tivesse umas meinhas na coisa. Seria legal se tivesse umas meinhas aí penduradas. Mais uma guirlandinha. Ah, meio só isso também, né. Vamos lá. Faltam três, né. Solitude. Depois iremos pra Windhelm, que é a fortaleza das fortalezas. Solitude e Windhelm são quase inatacáveis, de verdade. Inatacáveis não, né. Mas são quase intransponíveis. Legalzinho. Uns LED azul e uns pisca-pisca azul. Não sei se a gente pode chamar de pisca-pisca, porque eles não piscam, né. Por isso que eu tô falando que é meio que um LED. Mas tudo bem. Bem decorada. Olha a diferença. O que eu falei mais cedo? Cidades ricas, com cidadãos mais protegidos, mais à toa. Eles têm tempo de ficar fazendo isso. Não é igual lá o pessoal do norte. Igual essa flor aqui. Já tinha, tinha. Nightshade. Não, tô viajando. Eu sou terrível com flora, tá. Eu não percebo nada de planta, mano. De flor, então pior ainda. A árvore daqui é a mais colorida de todas, eu acho. Tem estilo árvore de Natal mesmo. Vai ser meio ridículo se aqui no campo de treinamento tiver cheio de decoração, né. Ainda bem não estar. Vamos ver o canto mais da elite da cidade aqui. São as casas dos ricos mesmo. Tem um guarda que tá frenético, hein. Aí, tá vendo, véi? Tudo bem que cada cidade tem a sua característica realmente. Mas olha, é só um pisca-pisca diferenciado, num estilo diferenciado de colocar. Eu achei que realmente ia pegar meio que a cultura de cada cidade, sabe? Solitude ia ser um negócio mais fresco, assim, mais de nobre, sabe? Mais frufuru. Já Windhelm lá, pô, que é uma cidade mais em guerra e tal, seria um negócio mais bruto, sabe? Não, né? Pelo jeito é só em é. Aqui as árvores já são diferentes, não é cheio de coloridos igual lá atrás. Beleza. Eu não vou nem entrar não, caras. Porque a gente tá vendo que não tá tendo muita diferença nos interiores, né. Vamos pra Windhelm aqui. Depois partir também pra fazer as missões. E eu não sei nem se eu vou conseguir achar o Pai Saturale aí. Porque eu nem sei como eu vou fazer pra chegar aqui no tempo que eu preciso. Caras, acabou que o jogo tinha fechado sozinho. Isso acontece bem raramente, mas acontece com essa versão do Legendary Edition aí. Não deve ter nada a ver com o mod, não. Acontece bem raro. Enquanto eu tava reiniciando o computador aqui, porque trava de um jeito que você não consegue fechar o aplicativo, nem com o Control Alt D, de jeito nenhum, não tem como. Você não consegue abrir nada além daquela tela preta, então, enfim. Enquanto eu tava fazendo isso, reiniciando o PC aqui, eu pensei, pô, vamos olhar o exterior da cidade, né. Vamos ver se muda alguma coisa aqui em Solitude, véi. Não. Realmente tá decepcionante essas decorações um pouco, mas achamos um vendedor de Natal aqui, ó. Porra, a decoração é só uma arvorezinha de fora da cidade. Tá bom, né. E aí, Hang Nield? Hang Nield? Sei lá. Vamos ver o que você tem pra vender pra nós. Roupas festivas. Uma roupa criada argoniana aí. Uma roupa de nobre. Vamos comprar e colocar essas coisinhas aí. Vamos ver o que que... Pô, vender um anel é sacanagem. Anel já tem no jogo. Aqui já tem as comidas típicas, ó. Que eu não vou fazer ideia do que são essas comidas típicas, porque na minha casa a comida típica é, sei lá... Sei lá. Nada de Natal, na verdade. São qualquer comida. Qualquer comida boa, tá fazendo no Natal pra comemorar, mas não tem comida típica. É a Gnog, eu sei, que é famosão, que é tipo gemada, eu acho. É, pra português aqui. Não faço ideia do que é chamada, mas eu sei que tem ovo pra caralho, ou alguma bebida alcoólica, não sei se tem algo mais, vai. Enfim, um peitinho de frango grelhado. Delícia. Ah, coisa de nozes, vai, nozes com mel. Meio bizarro. Mas esse aqui eu acho que já tinha no jogo base, já. É, o cafezinho com desenho, ó, que eu tinha falado mais cedo, ó. Hot cocoa, não sei o que é isso. Ah, um chá empedrado, congelado, aqui ó, porque senão ia tá caindo, mas tudo bem. Um biscoitinho, que é tipo uma torta, né, na verdade. É um pão de hambúrguer isso aqui, né. Vamos combinar? Pão de hambúrguer com estrelinha desenhada. Sweetroll de Saturalha, ó. Restora mais HP. Só isso. É, torta de frutinhos, deve ser cereja, né, Snowberry. Não sei se é cereja, framboesa, alguma coisa assim. Ah, um pudim que deve ser aerado, que eu tinha falado mais cedo. Não deve ser defumado, né, porque, porra, um pudim defumado é uma coisa nojenta, hein. Cara, carne defumada já é ruim, já. Não sei porque a pessoa gosta de comer coisa com gosto de fumaça. Agora, comer um pudim defumado aí é sacanagem. Ah, isso não existe, não. Ah, um biscoitinho de açúcar, né. O cookie de açúcar e um Sweetroll normal. Um Sweetroll normal cura 5 e o de Saturalha cura 35. Por quê? O poder de Saturalha está imbuído nesse... Esse aqui não é um qualquer Sweetroll. Não é um bolinho qualquer. Ele é um bolinho especial. Enfim, peraí. Tinha mais alguma coisa além de comidas? Ah, tinha. Opa. Paz, Saturalha. Mito e mistério. Vamos ler isso aqui, então. Vou tentar ler, vai. Passar o olho. Não sei se vai ser longo, vai. Lockpick. Por que você está vendendo Lockpick? Para eu arrombar a casa de alguém? O que é isso? Que absurdo. Vamos comprar isso aqui, né. 100 moedinhas. E vamos passar o olho aqui. Seria legal se fosse um livro RPG agora, hein. Para a gente jogar. Mas aí, porra, também ia dar muito trabalho. Eu ia ter que fazer um outro vídeo só desse livro aqui. Para a gente jogar ele. Igual o Kobe e o dragão. Então, se você nunca viu esse vídeo aí, tem no canal. Paz, Saturalha. Mito e mistério. Por Calvin Scott. Um estereador imperial. Apareceu ali no canto. Nova localização. Não sei o quê. Eu desconfio que isso aqui vai me levar até a caverna do Paz, Saturalha. Vamos lá. Vamos tentar traduzir em tempo real aqui. Então, não fica tão perfeitinho quanto os livros de biblioteca. Mas dá para a gente ter uma noção mais ou menos, tá? Então, só para a gente entender o contexto aqui. De todas as figuras mitológicas de Tamriel, poucas são tão universalmente amadas quanto o referenciado Paz, Saturalha. Dos pântanos de Black Marsh até as dunas de Elsewhere. Da costa dourada de Skyrim. Costa dourada? Que costa dourada? A costa daqui é branca, porra. É costa nevada, não é dourada. Tudo bem. Da costa dourada de Skyrim até a costa Bitter... Bitter... Não sei qual é que vai ser o sentido exatamente aqui nesse contexto. Porque Bitter é alguém meio que mordido. Alguém que está meio machucado no ego. Enfim, aposta... Aposta está perdendo o segundo significado. O que teria a ver com isso? Mas olha, até a costa de Morrowind. Do sul aos... Ah tá, vai ter um contexto. Do sul do sul até o leste do leste e do oeste do oeste. Todos amam e respeitam o nosso divertido doador de presentes que reside no norte ao norte. Mas o que é que nós realmente sabemos sobre esse doador de presentes? Distribuidor de presentes, acho que vai ficar mais legal, né? De todas as visões que nós temos dele, ele tem aparecido no mês da Evening Star. Massivas quantidades de presentes de repente aparecem. Evening Star, no caso, vai ser o dezembro daqui, né? Então, em todas as pistas que a gente tem, ele aparece nesse mês. Quantidades massivas de presentes de repente aparecem. Sapatos de crianças. Pinturas de... Pinturas de ladies nas portas de casas. Aparecem milagrosamente cheias de doces. Não entendi muito bem isso daí, não. Esses milagres ocorrem como um relógio em todo o Evening Star, que é o mês de dezembro aqui, então. Algo mais legítimo aí do que os mitos e os rumores são. Não, peraí. Mais debatível é com legítimos mitos e rumores realmente são. Então, ele realmente tem um harem... Véio safado. Ele realmente tem um harem de mulheres elfas para produzir seus presentes e brinquedos, como alguns bêbados costumam dizer? Ou os presentes são comprados e colocados por anônimos, pelos pais anonimamente e pelos goblins aí, vai? Que, no caso, né... Caraca, espero que não tenha crianças assistindo isso aqui agora, mas é o que é de verdade, né? Os pais colocando presentes na árvore, então meio que fez uma piadinha com isso aí, né? Ou ele realmente usa máquinas ou até mesmo magia pura? Isso aí levanta, é claro, a questão de o que ou... De quem ou o que exatamente é o pai Saturalha. Um lich, como alguns dizem, fazendo uso de sua vida eterna e de seu poder infinito? Sem limites, na verdade. Para ajudar os homens. Alguns dizem que ele é um imortal mago maormere. Tem os maormere... Os elfos da água, né? Será que é isso que ele tá se referindo? Enfim. Dizem que ele é um mago imortal dos maormere. E alguns dizem que ele não é uma pessoa, mas, na verdade, uma congregação de elfos do gelo. Ele tem o poder suficiente pra... Por essa força de trabalho toda? Através de alguma magia ou de maquinário. Se ele é Dwemer, como alguns sugerem, Sua tecnologia poderia cumprir muitos de suas necessidades. Muitos de suas necessidades. Ninguém sabe, com certeza. Pois ninguém nunca o encontrou. Talvez haja alguns vendedores por aí que acreditam... Não, vendedores não. Sailors aí vai ser marinheiros. Tradução errada por um segundo aqui. Talvez haja alguns marinheiros por aí que acreditem que ele está em uma ilha Que aparece somente por um mês no ano. Vai ser exatamente isso. Antes de desaparecer no mar dos fantasmas. Ah, temos essa localização. E talvez... Tem algumas crianças que tenham crescido se lembrando de encontrar o pai Saturalha. Que... Elas estejam certas de sua existência. Mas não tem nenhuma evidência proclamando, com certeza, Que esse fenômeno seja causado por um velho, divertido, Um homem velho, divertido, que vive no norte, Mais do que um mito dos Tamriel, ali. Do povo de Tamriel, no caso. Talvez se os divinos... Os próprios divinos... Talvez ele seja os próprios divinos utilizando seus poderes Para garantir que um mês dos doze Seja de diversão e camaradagem, provavelmente. Talvez seja Sanguine ou algum outro príncipe daédrico Que traga pra nós um pouco do seu próprio prazer. Já que nós entramos em alguns conflitos... Peraí... Conflitos? Por beber e por dar presentes. Não entendi muito bem isso, não. Quem pode dizer com certeza? Saturália é uma das poucas boas forças nesse mundo. E até mesmo, enquanto eu estou escrevendo isso aqui, Com o espírito desse feriado, Infecta a minha mente, né? Me infecta e tal. Assim como em todo continente. Tão velho quanto eu sou, Eu me sinto como uma criança Quando eu encontro meus sapatos cheios de doces, De nozes e chocolates. Ou quando eu encontro um presente endereçado a mim. Se o Pai Saturália realmente existe, Ou ele é um Maormer ou um Elfo do Gelo, Ou um Dwemer, um Mago Velho Louco. Se ele tem Elfos do Gelo ou Magia criando os seus brinquedos, Nós deveríamos estar felizes por isso. Se ele não existe, Então deveríamos celebrar o mito da benevolência, Que parece estar tão esquecido em nosso mundo. Então assim, se ele existe, ainda bem que ele existe. Se ele não existe, Que bom que o povo está continuando com essa tradição aí, De dar presentes uns para os outros, né? E tal, mais ou menos isso. Então tá, faltam duas cidades. Vamos nelas rapidão. Que agora começou a ficar... Eu estou no mês do coisa. Que cagada! Evening Star. Olha, nunca foi tão propício para mim. Poucas vezes eu dou sorte na vida, Essa foi uma delas. Vamos para o Windhelm aqui. Eu já estava pensando o quanto ia demorar Se eu estivesse lá para janeiro, fevereiro, Para eu passar o tempo até chegar a dezembro. Ou eu ia acabar deixando o mod incompleto e dane-se. Ou eu ia gastar uma hora aqui só esperando o tempo até chegar. Nunca dei tanta sorte na minha vida. Mas beleza. Dando uma olhadinha aqui na parte externa. Nada, né? É, decoração externa da cidade não existe. Não existe mesmo. Enfim. Vamos lá para dentro porque aqui não tem nada não. Cara, agora me deu uma empolgada, viu? O negócio das decorações aí foi meio broxante. Tá tudo bem, bem, é, sem graça. Opa! Tja! 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 Maneiro Pegaram músicas reais E adaptaram Que maneiro O único problema é um dos caras aqui Esprecer com o Nazim É, enfim Seria legal ficar vendo isso tudo aqui Mas eu suponho que vocês não teriam Talvez muita paciência pra ficar vendo isso direto não Eu comecei a ouvir um cântico de Natal Opa, pera aí, pera aí, pera aí O mercadinho da cidade Valeu a pena ter vindo aqui Só pra ver o cântico já As casas mais ricas aqui um pouco Igual Essa aqui eu acho que faz sentido Eu até mencionei pra vocês mais cedo Pegar aqui a cidade de Windhelm Ser um pouco mais bruta a decoração Vai ser mais pouca coisa Igual umas velinhas só de fora E tal Faz sentido Mas uma cidade igual Solitude Tinha que tá toda frufru Entendeu? Toda cheia de coisinha Porque o pessoal de lá É mais uns nobre É mais Saca? É mais do estilo da cidade Tinha que ter pegado um pouco Dessa essência de cada canto Igual aqui Não tem nada de fora da coisa Tem aquilo ali Ó Ah Eu não tinha visto Uns pisca-pisca aí Pra cima aí Legal, legal E aqui Vamos pô Eu acho que o que tinha que ser enfeitado Mesmo aqui na cidade É só esse salão Que é a taverna aqui A parte de fora dele Podia tá com muita coisa Tá repetindo já a música Que a gente viu Foi a primeira eu acho Eles devem ter umas 3, 4 músicas Então no máximo É meio nada aqui né Vamos ver o corredor cinzento Assim como a gente viu lá em Ó Gostei Vai ser legal aqui também Ter duas partes das cidades mais diferentes Tá meio estilo japonês Tá meio lampião japonês aqui não tá? Aquelas lanternas deles lá Legal Bonito Bonito, bonito Mas acho que é só elas né Igual eu já falei Eu sou meio ruim de reparar detalhes Mas eu acho que não tem mais nada Além delas aqui não Ah, uma arvorezinha Acho que é só isso Vamos ver aqui ó Aqui é uma lojinha Uma taverninha New Gnosis Corner Club Ah, tá bonitinho Aí, legal Pro estilo dela Como que você vê Que é uma taverninha mais ferrada Toda com as tabuinhas Tudo torta E tá mais improvisada Ficou bem amistoso isso aqui Daria pra alguém Passar o nato aqui de boa O pessoal comemorar junto Mais um pudim aí De novo Eu espero que não seja Um pudim de fumaça Que coisa horrível Um pudim defumado Credo Só de imaginar isso Já me dá um leve asco Mas enfim Acho que aqui acabou né Vamos vazar Então para a última cidade A última das últimas Que eu espero Que tenha a melhor das decorações Porque depois disso Iremos caçar o pai O pai satural Na verdade Vou até para a parte de fora Aqui Na verdade Primeiro eu tenho que fazer As duas missões ainda né Eu acho que eu encontrei A menininha Mas eu ainda não encontrei Os dois Os dois Apaixonados ainda Os dois lovers São duas missõezinhas Eu imagino que não vão ser gigantescas Pô que decepção Eu achei que a entrada da cidade Aqui ia estar toda iluminada Com uns pisca-pisca Umas tochas mesmo Sabe Seria mais legal É o que eu falei A decoração deixou um pouco a desejar Vamos ver o restante do mod aí Caras Inclusive Vou falar um negócio aqui Eu não sei o quanto Eu vou editar desse vídeo aí Mas é possível que eu tenha cortado Um bocado das cidades Por quê? Eu fiquei procurando 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 Em várias delas As primeiras principalmente Coisas pra gente ver lá e tal E acabou que tinha muito pouco Então assim É possível que eu vou cortar Algumas partes aí Pra não ficar tão longo Esse começo Esse primeiro ponto aí Porque velho Pouquíssima coisa mudou Igual o exterior de Whiteman Aqui foi só essa cabaninha De vendedores aí É... Em outras cidades Vai Solitude Tem uma árvore de Natal de fora É... As outras todas lá Acho que não tem nada e tal Ó... Aqui tá mais bonito Então é possível que eu tenha Cortado umas partes Das outras cidades aí Pra não ficar tão longo Tão enjoativo Eu ficar procurando As mudanças De alguns outros pontos aí É... Até porque eu acho que A parte mais legal Vai ser as missões E ir até o Pai Saturália Ó... Mais um couro ali Será que eles vão contar? Parece que Todas as cidades Fechadas Tem um couro dentro, né? De Riften pra cá Todas tinham esses caras Só que as duas primeiras Não funcionaram Duas, três primeiras lá Riften Markerf Solitude Markerf acho que a gente Não viu lá não Na verdade Mas... Wighton É a única Que tá bonita Riften Seria a segunda melhor Eu acho Tá maneirinho Os pisca-pisca De lá Em toda Madeirinha lá Tudo A cerquinha Pela cidade E tal Esse pessoal vai cantar Ali no centro Ali, será? Perto da árvore Pô, a árvore Tinha que tá enfeitada Que decepção Tá O Wighton Calou minha boca Até então As outras cidades Estavam muito mal decoradas No geral Aqui tá bonito Tá realmente bonito Pô, botaram a árvore De Natal Atrás do Talos Legal, legal, legal Bem legal Bem legal Começaram a cantar Cala a boca, mano Tá bom É, se tem alguma mudançazinha Olha a guirlanda ali E? E? Ah Legal Opa Vou roubar os presentes Dos filhos Dos filhos Do Yarl Livro de Lama e Bala Primeira Vampirola Ah O bestiário de Herbane Automatons Caraca Nota Feliz Saturália Eu estive te olhando Ah não Eu vi que você estava olhando Para esse presente aqui No mercado e tal Caraca Tinha alguém olhando Esse livro aqui Alguém percebeu E comprou de presente Real Barenzia Tem uns livros Que não estão muito Com cara de Tipo assim De um presente De Natal de fato Vamos supor Podia ter um livro aqui De Kobe E o dragão Podia ter um livro Feliz Saturália E um Feliz Ano Novo Ah Legal Legal Quem é Bofrida Esse aqui é novo 900 segundos Também Durou 15 minutos Pelo jeito É item novo Desse Desse Monde aqui Um biscoitinho Um diamante Impecável Mil moedas Esse aqui é mil Pergaminho De trazer um zumbi De volta à vida Um bom presente Feliz Season Seria tipo Estação Meio esquisita Essa mensagem Pelo menos Não se costuma Falar isso Por aqui Em Brasília Cara Maneiras 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 Ficou legal aqui Vamos lá Para a taverna Rapidinho Que talvez Já que a cidade Está toda bem feita A taverna Também pode estar Vai De Bannard Mare A taverna principal Vai E Sanguevine Olá Feliz Saturalha Para você Seu festeiro Fanfarrão Ah As comidinhas Aqui Tá bom Aqui não ficou Tão Tão Diferente Não Pouca coisa Está mais lotado Aqui A impressão Minha A Lúcia Está aqui Impressão Minha Está bem Lotadinha Deixa eu tentar Achar Eu vou ver Onde que é A primeira A primeira Missão A segunda A gente vai fazer A da criança E depois A gente vai Caçar o pai Saturalha Deixa eu ver Aqui em off Que eu já volto Caras Acabou que a primeira Aqui Do casal Sei lá Essa mulher Aqui Eu não tinha visto Que tinha uma mulher Aqui na hora Que a gente passou Eu fui caçar A localização E falou que estava No portão De Whiterun Aqui Está tudo bem Bem Eu suponho que sim Eu só estava pensando Sobre Jayan Ele se alistou O exército Alguns anos atrás E ele está fora Em campanha E tal Está a serviço Eu só não Consigo tirar Da minha mente Pensando que ele está Sozinho Durante a Saturalha Tem algo Que eu posso te ajudar? Bem Só me dá um momento Você acha que você Poderia garantir Que essa carta Chegue até ele Em Fronter Camp Em The Pale Eu posso te pagar O courier Não vai passar Por aquelas linhas Lá E tal Eu não sou O courier Encontro alguém Mais para fazer isso Se eu estiver Naquela área Eu vou garantir Que chegue até ele Muito obrigado Muito obrigado E feliz Saturária É empolgante Ouvir uma voz Diferente Dos dubladores Normais Do jogo Foi feito Por fãs Então Algum Criador do mod Ou essa própria Minha Criadora do mod Não sei Conseguiu Algum amigo Para duplar Uma amiga No caso Aqui Enfim E ficou maneiro Ficou maneiro Então vamos lá Fazer a missão Encontre Jayan Tá bom Vamos lá Como eu tinha Mencionado mais cedo Duas missões Essa de um casal Apaixonado Ah cara Xablau É um cara De nível alto Ele não vai lidar Com bandidinhos Merrecas Igual vocês Ele se recusa Traz uns Atronate E vamos embora Segue o caminho Mais duas missões Essa de um casal Que eu não faço ideia De onde isso vai chegar O que isso tem a ver Com Saturária E a segunda Que é de fazer Uma criancinha Acreditar em Saturária Eu já até encontrei Ela mais cedo Aí É um menininho Eu acho É Uma menininha Que não deveria existir Na cidade de Downstor Porque lá Se eu não me engano Só tem um molequinho Redguard Que dá pra adotar Que eu esqueci O nome dele É Mas enfim Estamos chegando Ali já O dragão Vai estar comendo O cara Tô até Vendo isso Já rolando Já E aí Você Caraca Se você tiver Na situação dessas Em que você vê Um cara Sozinhaço Um cara Que deveria Estar no exército E estar em grupo Você vê um cara Sozinhaço Sai correndo Cidadão Quem é você? O que você está fazendo aqui? É fácil Eu sou Xablau E eu só estou entregando Uma carta Você é o Jaya? Sim eu sou Você não parece muito Com um entregador Mas Também não é como Um bandido Ou inimigo O que você tem pra mim? Cara Eu pareço um arquimago Porque eu sou Fodendo o arquimago Me respeita Uma carta de Siaban Pela graça de Dibela Você é um salvador? Oh meu Oh meu Essa é a minha Xayaban Muito obrigado meu amigo Você fez esse dia Um pouco melhor Espere um momento Pra você entregar Uma carta de volta Pra ela Pera aí rapidão Eu deveria ter lido A carta dela Se eu não li A carta dela Como é que a gente Está pegando O contexto Disso aqui Como é que se chamava A carta dela Possivelmente Pô que lenha Pera aí que eu já volto Cara Voltamos aqui Eu dei um load Rápido Só pra pegar a carta De novo Aqui no meu inventário E vamos dar uma lida Nela aqui agora Porque a gente é assim É xereta mesmo Meu querido Jayan A minha maior esperança É que essa carta Chegue até você Há tempo A ideia de estar sozinha De você estar sozinha Em Saturalha Está Está ferindo meu coração Quase tanto Quanto você não estar aqui comigo Eu espero ver você de novo Pra ter você em meus braços Pra te beijar novamente Pra te levar Pra me levar pra cama Oh Tem sido Completamente horrível Sem você Você precisa Vencer essa guerra Rápido Moleza né Só estalar os dedos Então você pode voltar Pra casa Talvez na próxima Saturalha Você possa Dar um jeito De Peraí o que Você possa vir pra casa Eu estou com você Em meus pensamentos De feliz Saturalha Tchau 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 Feliz Saturalha Ai que vacilo Ai que vacilo Ah são os meus Atronates Eu vi um negócio Lá na frente Eu vou Opa Tem coisa errada Vamos ler a carta dele De uma vez já Senão a gente vai pra lá Já pega a carta Por algum motivo Oh Shaiba Você não tem ideia Você não tem ideia do quanto Significa pra mim Estava certo de que Esse lugar miserável Seria minha morte Todo sozinho Nas florestas Os olhos Todos Como é que é Os olhos Sentindo frio Tal De A qualquer momento Pode ser o seu último Porque o inimigo Tá por aí O único conforto Que eu tinha Era pensar em você Então esse estranho Vem no meio das árvores Como a mensagem sua É Isso Poderia não parecer Tanto Mas era como Um verdadeiro Milagre De Saturalha Eu te envio Vários beijos Minha amada Em todo canto Eu espero muito Estar com você Eu quero Nossa senhora Eu quero fazer você Gemer Quero fazer você Dizer meu nome Eu não devia estar lendo isso É É muito solitário aqui É Mas pensar em você Me 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 Faz continuar Me faz aquecer também Capaz É Por Por alguns minutinhos Feliz Saturalha Minha amada Jay Que terror Por que que eu tô lendo Essa merda Não Nunca leia Coisas Particulares Dos outros Você pode ficar traumatizado Lendo essas coisas Caraca Vamos lá Acabou né minha filha Eu não quero entregar Uma terceira carta não Eles tinham decorações Presentes Como é que ele tá Ele parece bem Ele tá machucado Ele Minha filha Para de falar Shiloban Ele escreveu Para de falar E ler o que ele mandou Ele fez isso Ele fez isso Ah quer dizer Claro que ele fez Oh meu dia Ele está pensando em mim E Oh querido Oh Você não leu isso Leu É claro que eu não li É Eu li essa e li a sua Também Vocês dois eram Meio que Bem íntimos Caraca Eu quero responder Que não Mas eu quero ver O que ela vai falar Quando eu falar Que eu li Eu vou voltar ao save E vou ver as duas opções Vai Ah não Não Eu vou te banhar Com beijos Em você toda Não Isso Eu Anseio por sentir Seu poderoso corpo Junto do meu E em todo lugar Também Eu 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 Ela tá toda encoblada Cara que vacila isso Que vacila Não se preocupe Eu só tava Mexendo com você Tenha um feliz Satoralha Eu tava guardando Isso aqui pra comprar Um presente de boas-vindas Quando ele voltasse Mas eu acho que você Merece isso E você conseguiu O melhor presente Possível pra mim Pro Jay Satoralha Jolly Hat Ah Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Que a minha recompensa Ah Aumenta sua saúde Em 30 pontos E aumenta a resistência A gelo em 10% É isso aí Esse é o presente De Natal Que vocês queriam Chablau O Maromba O Poderoso O Sábio O Arquimago De Toquinha De Papai Noel Que merda Tinha umas roupas Também que eu tinha pegado Chablau Versão Taverneiro E Chablau Versão Nobre Nossa Versão Nazim Não Puta merda Não 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 Então tá bom Deixa eu download aqui Só pra ver se daria Alguma diferença Se eu responder Tava guardando Tava guardando isso aqui Com um presente Pra ele E tal Você me deu o melhor presente E tal É a mesma coisa Então Ah Mesmo presente Agora Eu vou andar assim Foda-se É isso aí De bota Bracelete E chapéuzinho de Papai Noel E um colarzinho no peito Pra Pra isso aí mesmo Vamos lá Próxima missão Ah Era em Downstore Certo? Deixa eu ver se eu acho a menininha Eu tinha até feito um save Por via das dúvidas Por acaso Eu não encontro ela Eu tenho Como voltar no save E fazer a missão Pelo menos Mas deixa eu tentar Achá-la aqui Ali Essa mesmo Eu acho Você acredita no Pai Saturália? Como é que é? O que você tava falando aí? Pai Saturália Você acredita nele, né? É claro Todo mundo não acredita? Meu pai não Ele continua me dizendo Pra crescer Pra não deixar os meus sapatos lá Pra não escrever uma carta pra ele Não é justo Todas as outras crianças na cidade Você pode me ajudar? O que você precisa? Você vai me ajudar mesmo? Eu quero que você me ajude a provar Que o Pai Saturália existe Todo mundo sabe Você sabe que ele vive no seu Na sua fábrica lá Pro norte e tal Você poderia ir lá encontrar ele E trazer meu presente? Eu nunca disse pra ninguém O que eu queria Se você conseguir Vai provar pra ele Vai provar pra ele O que eu... Vai provar pra ele Vai provar pra ele Eu vou de barco Pelo jeito? Vai provar pra ele Que ele existe e tal Provar pro meu pai, né? Caraca, a gente vai de barco? Engraçado O livro apareceu Aquela hora Localização Adicionada E tal Ah, vai ser isso aqui Paulo Norte O livro Adicionou Aquele local Mas pra chegar lá Posso usar seu barco? Pra quê? Eu tô tentando Achar a fábrica Do Pai Saturália Ah, isso? Então você tá Então você não vai ficar Caçando historinha Conta de fadas Aí de graça Me dá cinco moedas E eu te levo Pra ver se tem algum mito Caraca, cinco moedas Meu irmão Eu vou te dar Jogar dez na cara Você tá maluco? Por causa de cinco moedas Vai ficar me dando esse papinho Não vai usar de graça Polo Norte Descoberto Então É embutido então Na missão da menininha A gente já ia Encontrar a fábrica Já Um boneco de neve Cara, uma coisa Vocês repararam que a voz da menininha Era meio esquisita? Realmente foi uma criança Dublando pelo jeito Mas parece que o equipamento De gravação Tava zoado Sei lá Parecia meio Robótica Um pouco a voz Meio Opa Falmer Opa Maquinários do Opa Pai Saturália No mod de edição de aniversário Ele usa uma roupa azul Ih rapaz É Opa Nossa senhora Sai correndo É O livro descrevia Que ele tinha um harém De elfas Eu acho que não foi bem Isso que a gente queria Não é bem O que Era esperado Aqui Poderia ser muito melhor Nossa Isso é muito gigante É muito gigante Caraca Mas É aquele negócio O pai Saturália Aqui vivendo sozinho Muito ao norte Longe de qualquer Pessoa Qualquer coisa viva Né Na guerra Qualquer trincheira Qualquer buraco É trincheira Então Vai saber Vai saber Se ele não encara Falmer Maneira decoração Maneira decoração Isso aqui Tá muito Um armazém Aqui Um Um armazém Do mercado livre Beleza Vamos lá Acho que falta um Pro canto ali E vamos conversar Com ele Vamos ver se vai dar Alguma missão Sei lá Vai pedir pra gente Entregar um presente Pra alguém Ou se ele vai só Dar o presente Da menininha Não sei E aqui tem O lugar onde eles Dormem Isso aqui Tá bom demais Tem até lugar Pra dormir Eu achei que Jogava os Falmers No chão Pra 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 relaxar Enfim Vamos voltar aqui Conversar com o Pai Saturalha É maneiro Mas tipo assim Acho que é Excessivamente grande Pra produzir Do pouco Fica um cômodo Gigantesco Mas com pouca Coisa acontecendo E aí Tio Olha a diferença Da voz Ah, parece que Temos um visitante Já faz muito tempo Sente-se em casa Pega um pouco Do meu eggnog Da minha chamada Então você é real? Ah, quem que você achou Que tava colocando Doce naqueles sapatos? Oh, oh, oh O que que te trouxe aqui? Uma menininha Em Downstow Chamada Josie Me pediu pra te encontrar Ah, sim, Josie Quantos anos Ela tem agora? Nove? É, pra onde Esses anos foram? Oh, oh, oh Uma boa garota Esperta Por que que ela Te enviou até mim? Ela quer provar Que você existe Trazendo o presente Que ela quer Oh, talvez Ela só é um pouco Impaciente Oh, oh, oh É claro Eu posso fazer Uma exceção Pra minha regra De não abrir O presente De Saturalha Pra essa Jovenzinha Josie Porque ela Mais do que tudo Se eu me lembro Corretamente É um belo vestido Com as cores Do inverno Decorado Com flocos De neve Oh, oh Ele é um elfo Ah, diretamente Dos melhores Deve ser Dos melhores Costureiros De toda Tamriel Sei lá Aqui está E diga a Josie Que ela foi Uma garotinha Muito, muito boa Muito obrigado E feliz Saturalha Feliz Saturalha Dragonborn Ho, ho, ho Oh, eu sou mais alto Que você, tá Oh, oh Olha uma marombice Aqui Tá bom Agora O que a gente faz A gente tem um momento Hierarchy De testes Do mundo, né Aqui a gente tem Um momentinho De o quão quebrado Pode ser um jogo O quão quebrado Pode ser um mod, né Toma Essa Eu não ganhei O que eu queria É fácil assim Maldito E vocês Seus fome Caraca Eu não tenho mana Tacar só com flame Só pra deixar Eles pistolinho Ih, é todo mundo pacífico Morre Ó Ih, vai me Vai me dar Ah Você não aguenta um raio Que decepção Feliz Saturalha Pra todos Vamos voltar Vamos voltar Não funcionou Eu queria ver se ele Eu queria ver se ele dava porrada Se ele tinha algum feitiço Eu acho que o criador do mod Tinha que colocar ele pra ser apelão Um HP vai de 10 mil pontos E aí O ataque dele causava um dano massivamente alto Esse tipo de coisa Mas enfim Liberamos aqui Vamos lá atrás da menininha Vamos lá atrás dela Entregar o presente E aí Acabou, né Acabou É a última coisa pra gente fazer nesse mod Eu achei que seriam coisas separadas A missão dela E encontrar o Papai Noel Mas acaba que são a mesma parada E aí, ô menina Peraí rapidão Deixa eu ver aqui Se eu tenho um vestido aqui No meu inventário É... Eu acho que vai ser item de missão, né Eu acho que não vai ser Eu acho que não vai estar aqui Nas vestes, não Ahn... É esse vestido que você queria? Me fala Oh meu Deus Meu Deus Era exatamente o que eu queria Ele é real Ele é real Eu vou testar meu vestido agora Aí, ela colocou ele aí Mano, a voz dela tá muito parecendo Que foi gravada Numa ligação de celular, velho Tá muito esquisita Tá lindo Ele me disse que você Foi uma garota muito boazinha Ele disse Você é tão incrível Meu pai nunca vai acreditar Feliz Satorade, senhor Aqui tá um feitiço Que o meu pai me ensinou Ele não pode machucar ninguém Mas ele é muito divertido Ah, jogar bola de neve Mas eu já aprendi o feitiço Mas ela me deu um livro Isso vai tá onde, será? Illusion Não tá aqui Ah, deve ter me dado um livro Aqui, ó Charles Noble Ah, criativo Cara do... Quem criou o mod aí Mandou bem Pô, é uma conjuração Tá, eu imaginei que seria mais legalzinho Jogar bola de neve Será que o guarda fica pistola? Fica nada Aí, não fere ninguém E não causa hostilidade Você pode pegar alguém que você não gosta E ficar tampando bola de neve o dia inteiro Alguém aleatório Alguém que seja meio barbaca Entendeu? Poucas pessoas são assim Vou ficar fazendo isso o dia inteiro Caras Feliz Natal Ou na verdade, Feliz Satorade Pra vocês aí Foi boa a ideia que me deram aí Ontem de caçar um mod de Natal aí Chablar o maromba Com o gorrinho do Papai Noel Ficou incrível Mas comentem aí Se vocês curtiram aí ou não o mod Já deixem sugestões de outras coisas Que vocês querem ver por aqui Se vocês acharam a declaração maneira Se gostaram das duas quests aí A primeira acho que foi mais divertida Até com os dois apaixonados lá Ler as mensagens Dá um outro toque, né? E... Bem Era só isso nesse vídeo E até a próxima Tchau